Graça e Paz Pessoas são destruídas todos os dias por seguirem conselhos ímpios, andarem com pessoas perversas e se assentarem em rodas de escarnecedores. O sábio tapa seus ouvidos à voz dos pecadores e inclina-os à voz de Deus. Sabe que precisa crescer e não pode estacionar nos territórios do comodismo espiritual. O prudente quer sempre crescer em prudência. O instruído sempre anseia adquirir mais habilidade para entender provérbios e parábolas, ou seja, as palavras e os enigmas dos sábios. No mundo cinético, estacionar é dar marcha ré. O conformismo com o bom é o maior inimigo do melhor. O comodismo é a morte do progresso. A falta de crescimento é o sinal mais evidente da decadência. Quem não cresce, atrofia. Quem não progride, recua. Quem não busca excelência no que faz, torna-se medíocre. Se nas áreas comuns da vida precisamos demonstrar esse espírito empreendedor, quanto mais nas questões eternas. Nosso alvo é chegar à estatura do varão perfeito, uma vez que somos predestinados a sermos conformes à imagem de Cristo. Para fazermos uma caminhada rumo a essa plena maturidade, devemos afinar nossos ouvidos pelo diapasão da verdade, avançando de fé em fé e sendo transformados de glória em glória. Que Deus te abençoe, te fortaleça. Deixo aqui um grande abraço. Deixo aqui um grande abraço.